Ei, desculpa a ignorância no meu tom de voz Desse jeito tomado eu trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixando conquistar, mudar a tua opinião Garanta um pouco tempo que você vai saber É que vaqueiro também ama Leva cabelo à cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro caminhava Leva cabelo à cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Deixa eu te amar, bebê, dorme comigo hoje Fui do capaco O amor estourado É o metaleiro do negão Saí, saí, rodado Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro Vou tocar no coração Ei, desculpa a ignorância no meu tom de voz Desse jeito tomado eu trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixando conquistar, mudar a tua opinião Garanta um pouco tempo que você vai saber É que vaqueiro também ama Leva cabelo à cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Vaqueiro caminhava Leva cabelo à cama Vaqueiro manda flores Também vê filmes de amores Deixa eu te amar, bebê, dorme comigo hoje Aí sai a rodada Aí sai a rodada É pra tocar no coração Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até saber E ela tá gravando e desgravando Já faz um tempo, ó Chegou o áudio Nem quando andei em avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim Perdendo o céu de sensação Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso Fiquei nervoso assim Por um ódio que dizia, não volta pra mim Nem quando andei em avião pela primeira vez Tremia assim Tremia assim, perdendo o céu de sensação 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 É pra tocar no parodão É pra tocar no parodão Arregaça, menino Meu parceiro Estáço, shopping cá, Campina Grande Aquele abraço, meu A caminho do breguerou que vou Entrando A praia do baileu começou Eu de cantinho, ela chamou Pro beijo Chamada Vai passando a mão a caixinha E vai, e vai, e vai, e vai, e vai Até o dia raiar E vai, e vai, e vai, e vai, e vai Até o dia raiar Puxa do cavaco O alagoano estourado Essa aqui já estourou É porra que o cara, menino Vai Pioque caindo calado É mal te ver O corre da salda de você Despeita a cachaça Que hoje vou beber O farro lembra de você Saudade da porra Mas meu coração Tem tudo, não tem raqueiro ou não Como é que chama na volta Sem tu, minha vida O saudade da bexiga Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta aqui pro seu bem Volta, volta pro seu raqueiro E volta aqui pro seu bem Volta, volta pro seu marquê Amor, volta aqui pro seu bem E volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta aqui pro seu bem Pior do que cair do caralho é não te ver Vou correndo a saudade de você Resmeita a cachaça que hoje eu vou beber Do barro lembrado de você Saudade da porra, ai meu coração Tem tu, não tem raqueiro não Como é que chama na bota, sei tu minha vida O saudade da mexiga Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta aqui pro seu bem E volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta aqui pro seu bem Volta, volta pro seu raqueiro Volta aqui pro seu bem E volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta aqui pro seu bem Vai, 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 vai Olha o seu bem aqui Pensou em pendrives, SSDs, cartões de memória E cabos para celulares de alta qualidade Pensou o Master Drive, o melhor do Brasil O pendrive dos artistas Conectou, tocou Eita coração Eça raíça rodada A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sou a boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a caixa só de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é Lolline e eu o meu Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e eu fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro China, CD, beijo em raque Fuxo do cavaco, o alagonista A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a caixa só de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é o online e eu o meu Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e eu fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa a cama Lembro de você e fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e eu fujo Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Pensando solteiro, apaixonado e sem futuro Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância E surgiu entre eu e você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Não teria borrado Se eu fosse você Cuidado 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 Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca ia me perder Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria, juro que cuidaria E seria melhor que você Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Não seria assim O jeito que foi pra mim Eu teria escutado Não teria borrado Enfim, cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Juro que cuidaria E seria melhor que você Eu nunca ia me perder 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 Sobe e desce Sobe e desce Onde ele viu Eu nunca ia me perder Se existe paredão, eu vou namorar pra que Cazei com a pontaria de copo na mão Sobem danos que querem na frente do paredão Sobem danos, sobem danos, sobem danos, sobem danos Sobem danos, sobem danos, sobem danos Sobem danos, sobem danos, sobem danos Sobem danos, sobem danos Sobem danos, sobem danos, sobem danos Sobem danos, sobem danos Tira a CD, Timbago, vai! Paredão das primas Black CD, load CD Alô, badinho do paredão Ei! Segura só, pegando, menino Serra e cerrada Bora, doutor, vem galada Por amor, já fiz e pare tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Até não esqueço Até não esqueço às vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o dia da cena Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade e lembranças eu queria Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Feliz pra sempre Fazer valer A pena 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 Tô passando pelo pedra, estourado Por amor, já fiz e pare tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço às vezes que me perdoou Se você tá comigo, tô contigo e sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valeu a pena do da gente Alô, Neti, Raizé! Meu gerente vem estourar Pãozada, capricha Olho d'água apagou até eu estourar Paragundi Isso aqui é mais uma música nova! Eu queria parar de te comparar com outras pessoas Mas toda vez que eu venho, toda a cama que eu dei Toda a roupa que eu tiro, eu não tiro Você da cabeça Nem todo o campo que eu encho Carraba o dia sete E você no pensamento E dá o dia fazendo sete A ficada tá ficando sério Eu já fiz amor Avançado com você que minha cama Ejei meu parafuso fogou Oh-oh-oh E eu já fiz amor Avançado com seu fogo Que o ar do meu quarto Suou de calor Oh-oh-oh Eu já fiz amor Avançado com você que minha cama Ejei meu parafuso fogou Oh-oh-oh E eu já fiz amor Avançado com seu fogo Que o ar do meu quarto Suou de calor Oh-oh-oh Você fez um gostoso Eu peguei e pegava de novo É a nossa cachaça, Matuta, a melhor cachaça do Brasil Jumri, moda masculina Alô, moça, flutins Para Brunaduto Eu queria parar de trinco parar com outras pessoas Mas eu não vejo que eu peço da cama que eu dei Todo fogo que eu tiro, eu não tiro Você da cabeça Tem todo fogo que eu encho, garrafa que eu seco E você no pensamento, me dá o que eu fazendo sério A ficada tá ficando sério Eu já fiz amor Avançado com você que minha cama é de meu barapuço Eu já fiz amor Avançado com seu bolo que o ar do meu quarto suou de calor Eu já fiz amor Avançado com você que minha cama é de meu barapuço Eu já fiz amor Avançado com seu bolo que o ar do meu quarto suou de calor Você fez algo gostoso Eu peguei e te pegava de novo Hoje do cavaco, o alagoano estourado Sucesso, chão do avião Guilherme Beru Vamos! Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você procurar? Será? É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado Cê linda, cê garante, eu não sou culpado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você procurar? Será? É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado Cê linda, cê garante, eu não sou culpado Alô, Júlio, tem esse meu patrão E tem esse motel Que me proteção, vem lá Eu não proteção, seu caro Essa aqui vai chegar Papocando dos paradões Prepara seu piso Bota pra rua Chama a CD I'll be with you 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 Olha, chegou o fim de semana Já tá tudo preparado Fizeram em paredão Ninguém vai ficar parado Amei do som aí Bota o teclado pra voar Essa aqui promete Nós vamos ficar parecendo As vidas tudo louca Com um whisky, handbook Fizeram tocando um lote Elas fecham do bumbum E a barra que começa Tomando a nossa rodada Fizeram do rari Elas dançam rebolar Isso aqui é mais outro Forró do HS Amei do rari Amei do rari Alô, Júlio, prega fundo Supermercado Vitória Estou louco Alô, Vinícius Médio esporte Alô, Dede da boca Olha, chegou o fim de semana Já tá tudo preparado Fizeram em paredão Ninguém vai ficar parado Amei do som aí Bota o teclado pra voar Essa aqui promete Nós vamos ficar parecendo As vidas tudo louca Com um whisky, handbook Fizeram tocando um lote Elas fecham do bumbum E a barra que começa Tomando a nossa rodada Fizeram no decal Ela quer se rebolar É em nome da cachaça matuta A melhor cachaça do Brasil Eu não vou me apregar mais Já chorei demais Por você Vou seguir Vou seguir A minha vida em paz Eu não quero mais Você Sempre te amei Te ter valor Você apenas me usou Eu não sei O que eu fiz Pra merecer Algo assim Você saiu Dançou, curtiu No fim da noite No fim da noite Com alguém sair Eu não vou Me apregar mais Já chorei demais Por você Vou seguir A minha vida em paz Eu não quero mais Sofrer Sempre te amei Te dei valor Você apenas me usou Eu não sei O que eu fiz Pra merecer Algo assim Você saiu Dançou, curtiu No fim da noite Com alguém sair Eu não vou Me apregar mais Já chorei demais Por você Vou seguir A minha vida em paz Eu não quero mais Sofrer Eu não vou Me apregar mais Já chorei demais Por você Vou seguir A minha vida em paz Eu não quero mais Sofrer Sentindo a CD Não sou galã de novela da Zul Mas eu ando arrumado e cheiroso A barriguinha A barriguinha não dá 100% O que A barriguinha não dá 100% Eu tô na velha 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 Brinco demais pra dar de ar Delícia de matar Eu tô na velha Eu tô na velha Não vai me achando Mas não tá certo Passa tranquilo de ano Hoje do cabaco O amor O amor Estorado Mas não vai me achando Essa vez De nada Eu sei Você gosta E por noção De um eslo A minha vida em paz Tem bonito demais pra de dar trabalho Tem tempinho de matar De будет başa Eu tô na velha Eu não a velha É rico demais pra andar de ar Delícia demais pra andar de lua Eu tô na média, eu tô na média Demolito demais pra te dar trabalho Me põe demais pra te passar, velho Eu tô na média, eu tô na média É rico demais pra andar de ar Delícia demais pra andar de lua Eu tô na média, eu tô na média Não é me achando Mas não tá certo Passa tranquilo o dia do Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez você não fique acharinha, acharinha Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olha que eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olha que eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Ai, tudo, gente! Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Desse sorriso engano ao seu filho mais ruim Tá clara a sua decisão de me deixar Tá afundado pra baixo Já falei o que acho Você prometeu, prometeu, prometeu Perdeu as promessas As coisas que sobram o casal O seu coração contesta Bebendo as oitadas Bebendo as oitadas Ficadas erradas Ai, já colheiro pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ai, já copo pra esquecer sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? É que não tá assim E vai piorar a saudade E vai piorar a saudade E vai piorar a saudade Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdendo as promessas As coisas que sobram o casal O seu coração contesta Bebendo as oitadas Ficadas erradas Ai, já colheiro pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ai, já copo pra esquecer sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? É que não tá assim E vai piorar seu batalheiro pra mim Ai, já colheiro pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ai, já copo pra esquecer sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? É que não tá assim E vai piorar seu batalheiro pro raiz Espeita a betaleira do legal John Hill Mas a masculina O moço é a flutins Estourou! Veio dar valor depois que me perdeu Segue seu destino, agora quem não quer sou eu Encontrei outra pessoa Que me faz feliz Que me faz feliz Que me mandou você me enganar O que eu tenho é oferecer Minha ausência O tempo me fez enxergar Quem era você de verdade Só me fez sofrer de amor pela metade Veio me procurar Quebrou o nariz E volta pro passado Porque foi lá que eu te quis Agora só ficou sonhando Pra ficar comigo Você virou a página Eu que meio livro Veio me procurar Quebrou o nariz E volta pro passado Porque foi lá que eu te quis Agora só ficou sonhando Pra ficar comigo Você virou a página Eu que meio livro O verbo dá valor depois que me perdeu Segue seu destino, agora quem não quer sou eu Encontrei outra pessoa Que me faz feliz Que me faz feliz Que me mandou você me enganar O que eu tenho é oferecer Minha ausência O tempo me fez enxergar Quem era você de verdade Só me fez sofrer de amor pela metade Veio me procurar Quebrou o nariz E volta pro passado Porque foi lá que eu te quis Agora só ficou sonhando Pra ficar comigo Você virou a página Eu que meio livro Veio me procurar Quebrou o nariz E volta pro passado Porque foi lá que eu te quis Agora só ficou sonhando Pra ficar comigo Você virou a página Eu que meio livro E volta pro passado E volta pro passado Eu olho em cima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.